Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E tá na tela a Legacy contra a Redcamps, o primeiro mapa de Ancent. Já caiu Dudu no meio com o avanço do Hardzão. Vamos ver a equipe da Legacy executando para o bomb site da B-Pistol. Já tá com o bomb controlado, clicaram e largaram. Lato garante a primeira kill no retake, no retake não, no pós-plante. Vem para brigar, o Nex consegue levar um jogador, o Lato leva outro. Só sobrou o jogador chileno da Redcamps. Aparentemente temos 1x0 para a Legacy no placar, Juca. Parado pelo Cold Zero Bartim, estava ali esperando no Tetris. Lato, muito bem posicionado, ele pega o primeiro e imaginava o segundo. Deu bastante dano, mas não finalizou o Nitton. Bom, o Nex encontro da Videus cai para o spray do jogador chileno. O Dudu finaliza ele. 2x3 agora, tem um pouco de espaço para jogar em direção ao Bomb. E agora, com tanto tempo que passou desde as kills, talvez os jogadores não tenham ideia de onde a gente está. O Dudu acaba caindo para as mãos do Cold. 1x3 para o Sede. A Molotov nas costas, vai plantar. O Nitton deve correr para cima dele. Vamos ver se o tempo é bom. É o suficiente. Bomba no chão, Juca. A Red deve finalizar o Sede se não cometer nenhum erro. Quase, Cundia. Está andando no Bomb Site da B. Faltou 10 segundos. Segura o coração, hein? Segura o coração. Cai o Lato. 9 segundos. O Bartim traz de volta. O Sede leva 1. Tem que espamar. Acaba caindo para as mãos do Sede. Só sobrou Nitton. Parece que a gente está vendo o show do Porto Ares. A gente pode ou não ter som. Já clicou na opção de áudio errada? Aí está a descrição de áudio. Em câmera aérea é visto o Bomb Site da A, da B da Ancet. Entre o clore de quebra já do nada, né? E sai o som. Exatamente. Ai, ai. E aí, Sublime? Como é que você está? Boa tarde. Tomar muito cuidado com esse varado. O Davideus spama Smoke e pega o Nex. Talvez ele tenha quebrado ela com uma HE. Eu não consegui ver direito. Mas a primeira kill é dos caras. E agora a segunda é nossa. O Sede traz de volta. Cai para as mãos do Zerinha. Tem o avanço do Hardzão. O Lato estava recuperando a visão. Conseguiu aqui para cima do Hard. E agora é um 2x3. Opa! Nitton errou um tiro ali que não podia dar. Vou ver o Coldzero no quadrado. O jogador sabe do posicionamento dele. Bartim deleta o Cold. Vai para o pique. Com pouco HP, o Venom Zerinha garante o X2. É o segundo ponto da rede. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Calma, calma que é um 2x2. Matou a arma, só tem uma CZ. Tem um minuto para jogar contra o CZ. Voltou? Uma explosão no bomba em 7 da B, equipe da Legacy. Vai subir rampa rápido. Já vem a primeira aqui com apenas 18 segundos de round. Consegue evolução para o bomba em 1 lado. Segura o spray para deletar o code. É trocado, o CZ aparece, toma HS, finaliza o Nitton. O Dudu finaliza o Davideus. Bomba no chão, acabou 7x3. 7x3, voltou a pontuar. Feche os olhos, Juca. Feche os olhos. Feche os olhos. Todo mundo de chat, de olho fechado. Não olhe o que está acontecendo. É 2x4 para a Legacy. É a hora que o Bartinho pega o hard, fica 2x3. E agora a gente vai depender dele. Eduardo Volkmer, do mal, diretamente de Viamal, Rio Grande do Sul, no 1x3. Ele vem na tentativa de não fazer a gente sofrer. Ele pega o primeiro jogador. Tem Molotov, vai recuperar a C4, encontra a Molotov e queima. Recupera a C4, vai correr. Quadrado ou vai plantar para o fundo, Juca? Não sei. Fake plant. Cai mais um no spray. Cai o Coldzera, mais um fake plant. Ele contra o Nitton. Moleque, é bonito de ver o futebol que ele está jogando, Juca. E aí fica a pergunta, por que o Dumao não jogou o porra? Clicou, largou. É 10 segundos. O Dudu sabe. Não está. Não está. Não está. Só se estiver agachando deitado. Defusão deitado. Não tem como. 8x3. Vem o avanço dos caras na rampa. Bartinho, escoe o spray, leva os dois. Belíssimo trabalho. Só tomar cuidado agora para não esticar muito, porque com dois de HP, ele pode ser facilmente finalizado. O Lato garante uma kill. 5x2 agora, Juca. Tem que ganhar esse round. Pique da Legacy? Pique da Legacy. Tem um cara infiltrado no meio do Dudu e do Lato, hein? Arozeirinha. Ele cai e cai também o Nitton. Round perfeito para a Legacy. 9x3 é o Ralf. Parecia uma crítica, perguntou. Não parecia? Parecia. Claro que parecia. Olha lá, olha lá. Vai tomar. Roda para A. Dudu contra Davideus. Vence o duelo. Não foi da melhor maneira, mas conseguiu. E agora é 3x4. Pode ser encontrado aqui o Coldzera. Vai jogar no Tetris, Juca. Não sei se o Nekam vai esperar ele aqui, viu? Caiu o Nexu do Traje de Volta com mais duas kills no Bovisite. 1x2 para o Lato. O do mal pegou 1x3. E agora vai ter que ser 1x2 do Lato. Ele já garantiu a kill para cima do seu escompanheiro de equipe. Agora sobrou ele contra o grande amigo. Amigos de longa data. O primeiro troca-troca da minha vida foi com o Nitton. Disse Lato. Ai, 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 ai. Tá! Que porra! Marcando escuro. Encontrado o setzinho. O Lato consegue. Com o spray, eleva 3 jogadores com a sua coach. O Ropes brasileiro tá online. 17 kills. 4x2 agora. Dudu vai straifando ali no mid. Poderia ter espotado o Davideus. Venonzeira derrubou o Nex. O Lato pega a quarta dele. Comemoradas porque amanhã você perde. E aí tu deixou de comemorar uma vitória. Espotado a sombra. Primeiro jogador caiu. O Nex vai ter que chegar somando de MP9. O jogador com HP no vermelho ainda tá vivo. É o Venonzeira. Ozeirinha. O Venonca tá aterrissando agora na ponta da A. Vai começar a execução da Legacy. Câmera aérea filma o bomb site da A. Lato e Nex garantem 2 kills. Bartir leva o terceiro. Só sobrou o Coldzera. O X4 grudou no defuso direto. O Nex tá sendo espamado através da Smoke. A bomba é defusada. E o 12 está no placar. Cheguei na hora boa aí, Peter. Décimo sexto round rolando. Dessa vez o Lato conseguiu segurar o spray. Mas só caiu um jogador. 4x3 agora. A hora que o Zerinha vai pra cima do Lato. Leva ele. Leva o Bartir também. O flash do Niton foi perfeito. A equipe da Legacy deveria guardar aqui, né cara? Porque a gente... Talvez tivesse defusado, viu Juca? Nunca saberemos, né? Bom, toma um roundzinho aqui. Ok também, né Dan? Nada absurdo, né? Dá uma segurada nos ânimos também, né? Concordo contigo. Tem avanço no meio dos caras. Tudo vai voltar pra brigar. Não sei se valer a pena, mas ele ficou com medo de não ter tempo de voltar. E agora é 3x5. Situação esquisita pra Legacy. Já convertemos algumas vezes em situação de desvantagem. Será que vem outra? O Lato pega um jogador. O Lato leva outro. O Lato já encontrou o terceiro. Ele vai pra cima do Niton. O Lato vai pra cima do cara. De uspa. Acabou caindo. 3x2 agora. Eu entendi porque o Lato tinha visto ali. Mas eu não sei se eu gostei, Dan. O Bartim pega uma kill de graça pra cima do Davideus. Um segundo antes, Juca. Um segundo antes. Caiu primeiro. Niton. 1x2. E ele cai pras mãos do Bartim. 13x4. Acaba o primeiro mapa, Juca Godi. Parece que a gente já mudou o setup de defesa pra B. Já tem 3x2 por ali, cara. O Nex e o Lato estão brigando por ali. De dual bereta, o Lato acabou caindo. Poderia ter feito a subida do Duto, né? Mas ele ficou com medo de abandonar o Nex. Acaba caindo. O Bartim consegue uma kill. O Nex cai. 3x3. O setzinho escondido no Batman. Escondido ali no escuro. Veio o ponte da C4. Fechado. O set sabe onde plantou. Se escondeu de novo, Juca. Tomou a decisão correta. Precisa vencer esse duelo. Pra valer a pena, o set com a HP no vermelho. Perdão. O jogador adversário com a HP no vermelho. Cai pras mãos do setzinho. Só sobrou o zerinha. O x3. A gente não tem defuso, Juca. Tem que brigar. Cai o primeiro jogador. Clicou, largou. E ele é deletado com tempo suficiente pra defuso. Juca, falando em incomodar. Tu acha que a Espanha incomoda a Inglaterra amanhã na final da Eurocopa? Eu acho que a Espanha ganha. Lato foi pro pick. Derrubou a C4 e o player. Conduzido tá colado. Vem pro strafe. Bala. Consegue deletar o Lato. O belo trabalho do code. O Bartim tenta a troca. Acabou caindo de lado. O set vem. Tiro na costela. Na Gamescom eu tava R$4,99. Se eu não me engano. O cara tá tarado. Eu já comei a licenciar aéreo. Juca, já comeu o podrão de sábado? Não, ainda não. Comi um parmê. Hoje. Um parmezinho. Puta, amassou, irmão. Parmê gera muito bom. De frango ou de carne? De frango ou de carne? De frango ou de carne? De... Ah, que difícil. Boa. É C4! De frango. De frango. Ai, mano. Era C4, velho. Só que não tinha ninguém no catch. Bartim de Mag7 dentro do azul. Estreifando. Hardzão vem andando. Ai, meu Deus. O timing. Encontra aqui o Bartim. Derruba o Hardzão. Já troca por cá. Sabe que os outros dois jogadores com 15 segundos com certeza estão entrando pra... Já avisou. Vem a popzinha. Não picou. Fake. O Nex finaliza. O Conteira plantando 3x1. Não tem tempo. Não tem tempo de fugir. É só não deixar o cara plantar. Não precisa. Se for picar, picar junto pro 4x1. Nossa, fodeu pro Ced agora. Já tem o cover. Só fica parado. Só fica parado. Já tem o cover. Ah, mano. Tô de volta. Caralho. Moleque, o Ced avançou vermelho, a de alp. E a câmera tava nele, tá, Dan? E a gente tá com o raio-x aqui, né? Tá com o raio-x aí também, né? Tô. Tô, 100%. A câmera tava nele. O cara foi picar ele. O cara jogou a câmera aérea pra dentro da... Ah, tem que apanhar, velho. Penso demais, não conseguiu nem falar, velho. Dudu 1x1 contra o hardzão. Ele sabe que o hardzão é 3-AWP com a câmera vermelho. Vem pro repique, o hardzão é outro. Tire o Dudu garante o clutch! Porra! 5x1, Legacy! A posição agora é outra. Cedzinho, atrás do bomb, de AW. Vem o pick de 3 jogadores pra cima do Ced. Ele consegue pegar o primeiro, Bartinho leva um segundo, 5x2 agora. Vai chegar sumando no Duto. Ced, derruba mais um! E o Lato vem. Achei que viu um piquezinho. O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? O que é isso, RJ? Moleque. Bom, eu não entendi, mas... Moleque, que absurdo, velho. Amanhã, 8 horas da manhã, no Bom Dia São Paulo. Morre MC Nego Blue. Caralho. Caralho, quem foi que a gente fez isso, velho? Uma vez? Que a gente matou? Moleque, eu não lembro. Foi absurdo. Foi absurdo. Não foi o Hermes e o Renato? Não foi o Hermes e o Renato ou não? Caralho, eu tenho a impressão que... Sim, mas eu não tenho a certeza. Eu lembro que a gente comentou da pessoa, dois, três dias depois, o cara morreu, velho. Sai, tirai, vamos botar a bomba no chão. É, e piadinha pra lá, piadinha pra cá. 8x1, tá muito. O Dudu volta pro Bomb Site pra pegar mais algumas kills. Vai clicar na bomba e largar. Continua por aqui o Davideus, ele deleta o SED, vai morrer. Pra C4, não consegue recuperar a WP, os caras tem grana. O RBN caiu numa casa pra lutear. E aí... Calma aí, será que a gente vai guardar? Que aí eu continuo a história. Tamo jogando aquele mapa novo lá, chamado Rondo, beleza? Sim, beleza. Aí o Dudu vai fazendo graça. Será que ele consegue derrubar outro jogador, que era um 5x3? Vira 3x3, o que parecia um save. Tem uma chance gigantesca de ir pra cima. Vem pra cima a equipe da Legacy. Eduardo do mal! Derrubar C4! Meu Deus! Por que é tão bom? Falando agora sobre Counter Strike, SED pode tomar um pick-off aqui do Venonzeira. Tomou. Não deu o clear completo. A equipe da Legacy vai buscar o 10. E parece que ele vem, Juca. Porque do mal, mais uma vez, multi-kill. Chega a 14 kills no total. E agora é um 2x2, Juca. Bartim, vem a flash. Vamos ver a saída do jogador. Esse cara de costa pro hardzão. Cai o primeiro jogador. O segundo foi espontado. Bartim vai clicar. Largou. O hardzão vem pra pick. É finalizado! O Bartim clica. Será que deu tempo, Juca? Não. 9x3 é o Ralf. Melhor ser meu de que coitado. Juca tá cheio de ex-proplayer. Coitado. Nossa senhora. O tadismo em alta, né? Tadinho de mim, cara. Tadinho de mim. Sou milionário. Tadinho. Voltou. Vai tentar o repique. Ai, meu Deus. Ele acerta muitos tiros, mas não finaliza. E aí o Venon derrubou o Lato e o Nex pro quarto ponto da Redkens. Acho que a gente vai poupar uma flash. Vem pro Ruxinabe. Faltou no minuto e 15. Deletado pelo Dudu. Vai furar smoke o jogador chileno. Vai furar smoke o jogador chileno. Apareceu. Tomou de lado do Sede. A bomba ainda não foi pro chão. Fura de novo. O Sede finaliza mais um. A gente pode até tomar uma kill, mas é insta trade, né? Então, no geral, tá muito bom. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Faltou um tiro, Juca Godi. Vale a pena ir pra cima do cold? Eu acho que tem que ir, Dan. Essa WP... Apesar que ele não segurou a WP, né? Mas se ficar vivo, vai salvar, com certeza. Dudu encontrou o jogador. Ele vai tentar pegar a WP. É finalizado pelo Sede, que recupera. Não vai dar tempo de olhar todos os cantos. Bem entrada dos jogadores da Legacy. Com oito segundos, cai o coldzeiro na HE. Vai passar o Lato. Não conseguiu spotar o player. Não deu tempo de plantar a Juca. 10 a 7. Ai, que desgraça, mano. Por que tão leite, mano? Relógio com a voz do Silvio Santos de alarme. Caralho, seria foda, tá? Foda. Davi Deus, leva o Nex. Abre a contagem a favor da Red Kent. Faltou 30 segundos do 18º round. Vem batida na A. O Bartinho consegue pegar uma kill. A gente ainda não decidiu pra qual bomba que a gente vai. Abriram separados. O Sede consegue a troca. Será que tem tempo pra plantar? Não, porque o Nitton tá atrás do bomba. O Sede vai tentar descer. Faltou 10 segundos. Ele vai tentar um plant mais agressivo. No bomba e Sede da B. Só que o Code já tá por aqui. Só esperando ele clicar. Na hora que o jogador clicar, ele vai abrir a porta. E vai pra cima. Pra finalizar ele de famas. O Sede errou no scope. E acaba caindo. Oitavo ponto da Red Kent. Juca. Aí se posicionou bem, né? Quando o Nex apareceu no fora ali, eles já desceram bem. 10 a 9. Bem batida. O Dudu acabou entrando sozinho. Entra separado também o Nex. O time não foi dos melhores. Cai na Molotov o Davideus. Tem uma descida pra Legacy no Duto. Não, não tem não. Tem um jogador esperando por ali. Ele pega um. O Verãozera leva outro. Só sobrou o Lato. Juca, Red Kent. Empata a partida em 10 a 10. Ah, o momento é todos eles, né? Voltou a humildade. Foi embora soberba. Voltou a humildade. Essa entrada nossa, espelitada, me mata do coração algum dia, velho. E agora a gente volta pra que ela compreia até 2000. Entrada A. Nenhum player ali dentro do Bomb Site mesmo. Alguns jogadores do Cat. O SED consegue pegar um. Rola a troca. 2x3 agora. Expotado o cara no metal. O Nex finaliza ele. E agora vai cessando o E-Sharp pelo jogador do Cat e do Duto. Ele cai pro jogador do Duto. 11 a 10, Ed Kent. 20 segundos. Desesperador. Vai subindo o batimento cardíaco de um Cagode. Olha o que o SED faz. De SG é o Double Kill. Só sobrouzeira. 1x3. 10 segundos no relógio. A bomba indo pro chão. E o Duto finaliza ele pro 11 a 11. Opa! Tiro no corpo. Equipe da Legacy vai fazer um sanduíche no Bomb Site da A. A entrada do Cat é perfeita. O Nex cai. Cai a C4. Troca o Lato. Vai recuperar a bomba. Vai tentar o Plant. Difíciuzão. No Cat. Cadê o Cover? A bomba planta. Puta, que pariu. Caralho. Só isso. Vai normal. Corre. Eu conheci aí, pô. Nex, abre a contagem. Cai o Zerinha. A equipe da Legacy percebe, tem a leitura da fraqueza da Redkens no fora e resolve mais uma vez preparar o Sudwish pra... Nex, infiltrado. Levou um. Levou dois! Que filha da puta! A equipe da Legacy garante o Plant. Não, não joga, não joga. 5x3, 5x2, bomba no chão. Cai o Hard. Só sobrou Zera. Ele cai pro Lato. É 13x11 a favor da Legacy. Juca 2x0. Não esperávamos, hein? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!